Alô pessoal, tudo certinho com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus e hoje vamos conferir o seu astral para a semana 29 de agosto a 4 de setembro. Olha aí, já estamos no mês de setembro, pertinho do mês de setembro, né? Aquário, vamos conferir o seu astral esta semana? Vamos sim, né? Olha, esta semana pede jogo de cintura para lidar com mudanças. Mas se seguir os seus instintos, certamente vai conseguir tirar melhor proveito das situações. É hora de dar mais atenção às pessoas queridas, hein, Aquário? Mas cuidado para não entrar em atrito com uma pessoa amiga. Mantenha calma e saiba aceitar opiniões divergentes, porque as opiniões diferentes sempre podem acrescentar alguma coisa na vida da gente, perfeito? Na relação amorosa, é hora de mostrar o seu lado ousado, valeu? Para saber mais, é só navegar no meu site, inclusive para comprar o seu mapa astral em formato de livro. Um beijo para você, Aquário! Um abraço forte, saúde e sorte!